Pois é, pessoal, tem um projeto na Câmara dos Deputados para salário mínimo para aplicativo. Caramba, como é que vai funcionar isso? Vamos tentar entender o que é isso daí. Não é uma coisa boa, mas vamos tentar entender o que é. Essa notícia foi sugerida por Sr. Newton, Escaloa Loba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a notícia é essa mesmo. Olha só, Uber e 99 teriam salário mínimo. Bom, é menos pior do que parece. Não vai ser um salário mínimo garantido porque não teria como ser. Porque o motorista do Uber e de outros aplicativos trabalha o tempo que ele quiser. Então, se ele tivesse que receber um salário mínimo no mínimo todo mês, independente de quanto ele trabalha, não daria certo. Mas o que eles estão se referindo aqui? Eles estão se referindo a um estabelecimento de um piso para a tarifa do Uber. Ou seja, você tem um valor mínimo abaixo do qual as companhias não podem determinar aquilo ali. Então, não deixa de ser um salário mínimo. O que fala o projeto de lei que está aqui na Câmara dos Deputados? Altera o artigo 11A. O artigo 11A já foi o artigo incluído na Lei de Mobilidade Urbana. Essa aqui é a Lei 12.587 de 2012. É a Lei de Mobilidade Urbana. Eles já incluíram o artigo 11A que foi para falar de Uber e aplicativo e coisa e tal. E aí, eles incluem nesse artigo 11A os seguintes requisitos. O estabelecimento de um valor mínimo a ser repassado ao motorista pelo fornecedor do aplicativo ou plataforma quando intermediar o pagamento da tarifa. Então, exigência de recálculo da tarifa devido em caso de mudança da rota em viagem já iniciada. Eu acho que todas as plataformas já fazem isso, então não muda nada. E isso daqui, exibição de recibo ao passageiro do extrato detalhado de valores, taxas, tributos, repasse ao motorista e demais parcelas que compõem o preço final. Uma coisa totalmente inútil, que não faz diferença nenhuma. O passageiro na hora de pegar esse serviço, ele usa o que tiver mais barato, o que for mais cômodo para ele. Ele não está muito importando com o resto das coisas aqui. Aí, ele ainda vai além, fala que o mínimo vai ser calculado com base nos custos médios de limpeza, manutenção veicular no município, custos de depreciação do veículo, custos relativos a impostos e taxas, preço dos combustíveis, tempo dedicado à espera de solicitação de viagem. Olha a complicação que esse pessoal está criando para calcular esse preço. Mas, em tese, a ideia é que teria uma reunião entre deputados, representantes das empresas e representantes do Uber, que definiria o valor da tarifa mínima para o Uber em determinada região. Seria a tarifa mínima, segundo eles dizem aqui, não constitua valor superior ao valor horário do salário mínimo vigente. Aí, já começam os problemas. Olha só, o salário mínimo vigente é R$ 1.212,00 por mês. O valor horário desse salário mínimo, como você tem 8 horas por dia, na média 22 dias úteis por mês, você tem aí 176 horas, o que dá um pouco menos de R$ 7,00 por hora de trabalho para você ganhar o salário mínimo. Na maior parte das situações, o motorista de aplicativo faz muito mais do que isso em uma hora. Mas, em algumas situações, pode ser realmente menos de R$ 7,00 a hora. A questão toda é, como é que você vai considerar isso? Porque, para para pensar, se você bota uma tarifa muito alta, você vai ter menos clientes. Isso é só natural, é curva da oferta e da demanda. Se você tem menos clientes, você vai ter um tempo maior à espera de solicitação de viagem. Então, não tem como fechar essa conta, porque se você diminui o valor, você ganha mais clientes, mas você vai ter um valor menor pela tarifa. Se você aumenta essa tarifa, você vai ter menos clientes, você vai ter aumento da coisa, vai ter que aumentar a tarifa mais ainda. Ou seja, você tem um cálculo circular aí que você não consegue chegar num resultado, isso daqui. E, além disso, isso aqui tem aquele terrível, aquela terrível mania de socialistas de considerar o custo como sendo, ou o valor das coisas como sendo o custo delas. Ou seja, o valor da corrida tem que ser o custo de limpeza, mais o custo de depreciação, mais os custos relativos, mais o custo de não sei o que lá e mais não sei o que lá. Não, o valor das coisas depende apenas de quanto o cliente está disposto a pagar por aquela coisa. É totalmente independente dos custos daquela coisa. Os custos vão te dizer o seguinte, se o seu custo para prestar aquele serviço é mais caro do que o valor do serviço, é melhor você procurar outra coisa para fazer. Aquele serviço não serve para você. Agora, por outro lado, se os custos que você tem são menores do que o valor que o cliente está disposto a pagar, excelente, você vai ter lucro. Então, no final das contas, é sempre isso. É uma besteira achar que o valor tem alguma relação com o custo. Não tem, não deveria ter. O valor é algo que é dado pelo cliente. E esse é o grande problema aqui. O pessoal está querendo colocar essa coisa como se fosse uma briga dos motoristas de aplicativo contra as empresas administradoras. Mas, na verdade, não é. É uma briga dos motoristas do aplicativo contra você que usa aplicativo. Você que usa aplicativo vai ter que pagar mais caro, porque vai haver uma tarifa mínima que vai considerar um monte de coisas aqui e, no final das contas, vai encarecer. Isso aqui vai ajudar quem? Vai ajudar o taxista, que já tem uma tarifa muito mais cara que a do Uber, e vai ajudar os clientes mais ricos que não se importam em pagar ao invés de R$6, R$10 e coisa e tal. Vai prejudicar quem? Vai prejudicar hoje o grosso dos clientes de Uber 99 e coisa e tal, que é o pessoal pobre que pega o Uber, porque Uber é mais barato até do que ônibus, muitas vezes, aqui no Rio de Janeiro. É mais barato você pegar um Uber do que pegar um ônibus aqui. Então, ou seja, o que vai acontecer com isso daqui vai destruir esse mercado. Vai ficar só um mercado para quem tem dinheiro, vai elitizar de novo o serviço, isso daí. E, como eu disse, isso não vai ser bom para o motorista também, porque oferta e demanda é sempre essa coisa. Aumentou o preço, vai ter menos demanda. Você vai ficar mais tempo parado. Aquilo que pareceu um lucro para você num primeiro momento, porque aumentou a tarifa por quilômetro para você, no final das contas vai acabar jogando tudo fora, porque você vai ficar mais tempo parado esperando tarifas. Então, esperando o chamado. Não tem como sair disso daí. O livre mercado já é uma máquina de calcular o valor das coisas. O valor é dado pelo cliente no final das contas. Até porque, como tem competição entre a 99, a Uber e coisa e tal, e outras... Não sei se ainda tem outras aqui no Brasil. Tem outras em cidades menores. Eu sei que tem um monte em cidade menor. Nas cidades grandes, normalmente é Uber e 99 mesmo. E como já tem competição ali, você já tem algum controle de preço. Você não precisa se preocupar com isso. Essas empresas já botam o preço da corrida baixo, justamente porque elas querem atrair clientes. Quanto mais cliente, melhor para fazer o negócio girar. Enfim, esse tipo de coisa aqui é o tipo da lei que só pode atrapalhar, vai criar um monte de insegurança jurídica em cima do negócio, um monte de problema de possível entrada na justiça, de fiscalização do trabalho, cobrando multa dos aplicativos, esse tipo de coisa. Um monte de coisa assim, sem, na verdade, trazer nenhum benefício. E chega a ser engraçado que eles falam aqui, que a justificativa desse negócio é que... Ah, e por que esse mercado tem um termo, um fenômeno conhecido como lock-in, que os benefícios da solução só são evidentes quando muitas pessoas aderem ao mesmo tempo, e então você não consegue mudar o livre do mercado. Então eles estão dizendo que as companhias, elas são as más e coisa e tal. Eles não percebem que isso daqui, eles estão brigando contra os clientes, não contra as companhias, as companhias vão repassar isso para os clientes, pronto, não tem o que fazer. O que vai acontecer é que vai ter menos clientes depois, não dá para resolver isso. E outra coisa engraçada, eles não perceberem que, caramba, e o Estado? O Estado é muito pior do que essas empresas. Vocês que ficam aí querendo inventar essas leis, rabiscar essas leis absurdas, vocês são um monopólio imposto absolutamente aqui para todos nós, ou seja, é um absurdo esse tipo de coisa. Ah, eles reclamam que tem empresas que são um lock-in, que pegaram todo o mercado e não deixa competidores entrar. E o Estado? Tem como a gente entrar com um competidor aí do Estado? Porque, sinceramente, os serviços estão me desagradando muito. Quero mudar o meu fornecedor de Estado aqui. Enfim, uma besteira completa isso daqui, só vai causar mais problema para o pessoal que trabalha com o APP, com esse tipo de coisa, é aquilo que eu falo, essas leis trabalhistas todas, elas não apenas não ajudam nada, porque quem acaba pagando é o próprio trabalhador, é aquilo que eu falei, o que vai acontecer? Vai subir a tarifa, mas você vai ter menos viagem. Então, no final das contas, não vai avançar nada. Mas não é só isso, porque eles também impactam na inclusão da incerteza jurídica, da insegurança jurídica. Porque agora que tem um monte de lei, tem risco de fiscalização, tem risco de um monte de coisa, o aplicativo vai precisar colocar um overhead ali por conta de eventuais riscos legais. E com isso vai aumentar ainda mais a passagem, e com isso você vai receber ainda menos no final, porque você vai ficar mais tempo parado, esperando. Então, é uma idiotice completa, coisa de socialista que não entende de economia, realmente uma tristeza. E tipo isso daqui também, outra besteira dessa vez feita pelo TST. O TST é o Tribunal Superior do Trabalho, que mais uma vez fez uma patacada completa aqui, um absurdo completo, determinou a terceira turma do TST, determinou um banco que ele tem que pagar os aprendizes com o mesmo salário do profissional final. É, meu amigo, é o que eu falo. Essas leis trabalhistas, elas são todas elitistas. Elas têm por objetivo preservar o emprego de quem já tem emprego, e impedir que outras pessoas consigam emprego. Porque, para pra pensar, é o que faz o salário mínimo. Salário mínimo atrapalha quem quer entrar no mercado. Você quer entrar no mercado, está começando agora no mercado, por definição você não tem experiência, não é um cara muito produtivo, está começando agora. A ideia é que você comece a fazer agora, vai ganhando experiência, quando for daqui a cinco anos, você já é um cara experiente, já consegue ganhar bem no mercado. Aí o que acontece? O que esse cara que é inexperiente, que está entrando agora no mercado, qual é a única coisa que ele pode oferecer? Um valor mais baixo. Ele pode aceitar trabalhar por um valor mais baixo, justamente para ganhar experiência e amanhã ter um salário decente. Aí vem o Tribunal Superior do Trabalho e fala que não, que o aprendiz tem que ser pago exatamente com o mesmo valor do profissional final. O que o banco vai fazer? Olha, se eu tenho que pagar caro, eu vou contratar gente que já tem experiência. Por que eu vou contratar aprendiz, gente jovem, que não tem experiência ainda, se eu tenho que pagar para ele a mesma coisa que eu pago para o meu empregado normal aqui no banco? Ou seja, é o tipo da decisão que parece uma coisa bonitinha. Como o cara tem compaixão com o pobre aprendiz, o aprendiz tem que ganhar dinheiro também, o banco malvadão não pode pagar menos para o aprendiz, ele tem que pagar o mesmo que o funcionário normal, afinal, o fato dele ter menos de 18 anos não quer dizer nada e coisa e tal. O que ele causa? Esse troço por pura idiotice de não perceber como é que funciona o mercado, ele vai fazer com que o banco agora contrate só gente com experiência, não vou contratar mais aprendiz. a ideia do aprendiz era justamente ajudar essas pessoas que querem entrar no mercado de trabalho. Está cada vez mais difícil para o pessoal jovem, gente. O que está acontecendo é isso. Já que você tem um salário altíssimo determinado por essas leis idiotas, as empresas querem contratar alguém que já tenha experiência grande. É por isso que você vai aí ver um monte de vaga no mercado. Ah, eu quero contratar um programador júnior com oito anos de experiência. Aí você fala, pô, mas espera aí, programador júnior é para ser o cara que não tem experiência nenhuma, que está começando agora? O problema é esse. Já que vai ter que pagar um salário caro, então eu vou querer o cara com uma experiência grande. O título é programador júnior, mas eu quero experiência. A culpa dessa coisa é justamente do governo estabelecendo esse monte de regra salarial absurda. Deixa o mercado se regular que fica muito melhor para todo mundo. A pessoa que entra no mercado consegue muito mais fácil começar a carreira dela e à medida que ela vai melhorando naquele trabalho, vai se tornando mais experiente, vai produzindo mais, naturalmente ela consegue salários melhores, porque justamente o valor que ela gera com o trabalho dela cresce ao longo do tempo. E eu sei, é lógico que esse negócio de pedir aumento para o patrão é besteira. Raramente o patrão dá aumento. Eu sei da minha vida profissional, tipicamente toda vez que eu tive aumento, eu falei para o meu chefe, olha só, arrumei um emprego na outra empresa que me paga mais. Tchau. E é assim que você consegue aumento. Você não consegue aumento na mesma empresa, você consegue aumento pulando de empresa para outra. É assim que se faz. E é muito fácil. Se o valor do que você produz vale mais, então com certeza você consegue trabalho em outro lugar. É muito simples isso. Enfim, esse tipo de lei aqui só prejudica as pessoas, não ajuda ninguém. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau.